Olá pessoal, respondendo agora a nossa segunda questão da lista, logaritmo bar função exponencial. Essa também é uma aplicação, para a gente aplicar as regras em determinados momentos, a gente tem a seguinte estrutura. Log na base de 0,5 de 32, log, se não aparece nada, igual a questão não apareceu, a gente sabe, subentende-se que é 10, certo? De 0,001, menos log na base de 0,1 de 10 vezes raiz de 10. Excelente, então vamos começar a classificar isso aqui, o que a gente poderia utilizar. Primeiro passo, eu vou descer isso aqui como se fosse cada uma uma estrutura específica. Nesse caso aqui, o primeiro fato que eu vou estar utilizando é o seguinte, eu vou reescrever isso aqui da seguinte forma. Então, isso aqui é log, nessa base de 0,5, 32, a gente está acostumado a escrever ele 2 à 5ª. Essa estrutura aqui eu só vou descer ela, só que eu vou estar transcrevendo de uma forma diferente. Esse cara aqui é log na base 10 de 1 elevado a menos 1.000, que a gente aprendeu que o menos é a inversão de polos, ficaria 1 sobre 1.000. Menos esse elemento aqui, eu só vou estar voltando para trás, log 0,1 de base vezes, aqui tá, 10, né, vezes 10 a 1,5. Primeiro passo, nesse momento, a partir desse cálculo que a gente executou aqui agora, eu vou classificar regras. Aqui, nesse bloco, eu vou estar usando a 5ª regra, mudança de base. Aqui, eu vou estar utilizando a 2ª regra, que é a que a gente aplica quando nós desejamos trocar a estrutura, né. No caso aqui, a gente vai descer esse elemento multiplicando. Aqui, após eu ter feito essa multiplicação, eu também vou estar executando a 5ª regra. Então, vamos lá. Primeiro, mudança de base. Mudança de base, log, como aqui é 1,5 e a gente sabe que se quiser vir 1 sobre 2, eu vou usar a base 2 nesse momento. Então, log na base 2 de 2 à 5ª, que primeiro, vou colocar aqui um pouquinho acima para não confundir, 2 à 5ª sobre log na base 2, tem que ser na mesma base, de 1 sobre 2, 0,5, ó. Log 2 à 5ª na base 2 e log na base 2 de meio, mais... Aqui, esse elemento, eu vou usar a 2ª regra para ele cair. Então, vai ficar menos 1.000 vezes log na base 10 de 1. Só peguei esse elemento aqui e desci ele multiplicando. Menos... Eu vou usar a 5ª regra aqui também, ó. Seguinte, bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Aqui não tem nada, então tem 1. 1 mais 0,5 dá 1,5. Isso é log de 0,1. Não vou mudar a base ainda. De 10 a 3 meios. 3 dividido por 2, 1,5, que é a soma aqui, ó. Conserva a base e soma os expoentes. E a gente vai começar a destravar mais um pouquinho essas estruturas, ó. Nesse lugar aqui, ó, essa parte aqui, eu vou usar a regra do tombo, a segunda regra. Vou aplicar a segunda regra aqui e vou aplicar a quarta regra aqui, ó. Que é da... Quando o logaritmando está dividindo, ele abre em subtração, certo? Então, o primeiro passo. Aqui eu vou descer. Segunda regra, 5. O expoente desceu multiplicando. Log na base 2 de 2 sobre... Aqui eu vou usar a nossa quarta regra. Então, log na base 2 de 1, primeiro do numerador, menos log na base 2 de 2. Deixa um pouquinho mais aqui, ó. Aqui, ó, essa estrutura aqui, observe o seguinte. Nesse momento aqui, a gente pode usar a segunda regra, ó. Aqui, ó. Nesse ponto aqui, você pode estar utilizando a primeira regra. Que é o quê? 10 elevado a alguma coisa que dê 1. Só que 10 elevado a alguma coisa que dê 1, esse alguma coisa é 0. Logo, toda essa estrutura e toda essa aqui é anulada. Por quê? Menos 1.000 vezes 0 dá 0. Beleza? Segundo passo que a gente pode estar observando, agora, é observar esse fato aqui, ó. Vou usar a quinta regra, menos da fórmula. Vou mudar a base para a base 10. Então, isso aqui ficaria log na base 10, já transformei, de 10 elevado a 3 meios. E isso dividido por log na base 10, sempre, pessoal, fração, ó. Sempre fração. 1 décimo. E vamos continuar o cálculo. Ó, subi um pouquinho aqui. Executando. Esse elemento aqui, eu posso cortar. 2 elevado a alguma coisa que dê 2. Aqui, eu estou usando a primeira regra. Então, 5 vezes 1, né? Continua sendo 5. Aqui, 2 elevado a alguma coisa. Primeira regra também. 2 elevado a alguma coisa que dê 1. Isso dá 0. 0 é nulo. Certo? 2 elevado a alguma coisa que dê 2, dá 1. Então, essa estrutura toda ficou 5 sobre menos 1. Menos da fórmula. Aqui, eu vou usar a nossa segunda regra, que ela desce multiplicando. Então, vai ficar menos da fórmula, 3 meios vezes log na base 10 de 10. Isso sobre. Aqui, eu vou usar a quarta regra, a regra da divisão. Log na base 10 de 1, menos log na base 10 de 10. Isso aqui, 5 dividido por menos 1, menos 5, menos. Regra inicial, 10 elevado a alguma coisa que dê 10. Isso dá 1. 1 na multiplicação, você pode cortar. Aqui, 10 elevado a alguma coisa. Primeira regra também. 10 elevado a alguma coisa que dê 1, dá 0. Pode cortar. 10 elevado a alguma coisa que dê 10, dá 1. Então, deu menos 1. Então, isso tudo deu menos 3 meios. Isso sobre menos 1. Menos vezes menos vai dar mais aqui, como é só por 1, né? Você só precisa trocar o sinal. Então, vai ficar menos 5. Menos 5. Deixa eu subir um pouquinho mais. Menos 5. Mais 3 meios. Aqui, a gente vai utilizar aquela regra de 3 mais rápida. 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 10 mais 3, menos 7 meios, que é o nosso gabarito. Aí, vai ficar אר incoçado. E aí, vai ficar mais rápida. Vamos lá.